O povo brasileiro é famoso em vários aspectos e um deles, bem marcante, é a mania de deixar tudo para a última hora. E na data do dia dos namorados, não seria diferente. Já comprou presente para o dia dos namorados? Ainda não, mas já estou pensando em um. Não, ainda não, mas pretendo comprar de última hora. Não, ainda não. Já sabe o que vai comprar e quando vai comprar? Não, nem faço ideia para falar a verdade. Roupas, calçados, perfumes, tudo isso entra na lista dos presentes mais tradicionais. E a hora de escolher é sempre complicada. Eu acho que vou dar uma cesta, não sei ainda, estou decidindo. Porque ele tem um gosto meio que diferente daí, eu não sei o que comprar. Casais com mais experiência preferem não correr o risco e vão juntos à procura do presente ideal. E vocês, já compraram presente? Não, estamos procurando ainda. Nosso presente está precisando ainda. Vocês estão pesquisando hoje, inclusive? Hoje, sem falta, hoje não pode passar não. Hoje até seis horas, sete horas, já tem que andar, já vai achar. Algumas pessoas preferem não deixar para a última hora e usar a criatividade. Dessa forma, elas acabam economizando na escolha do presente. Eu namoro há cinco anos, mas fiquei noiva recentemente, há três semanas. E desde esses cinco anos eu preparo as coisas. Eu sempre procuro na internet fazer uma decoraçãozinha com vela ou com papel. Eu sempre procuro eu mesma estar fazendo, porque eu acho que assim eu consigo mostrar a minha criatividade, aquilo que eu gosto e ele entende que foi com o coração. E aí sempre dá certo gastando pouco? Muito pouco, né? Porque um presente hoje, em média, você vai fazer uns 80, 90 a mais. Com o pouquinho que eu gasto, às vezes no bazar, ou uma florzinha, um chocolate, sai em média de 60, 70 reais, uma coisa muito bonita. E surpreende? Muito. Eu espero que surpreende, porque ele sempre gosta. Tem que ter criatividade, fazer coisas diferentes. Então, o quanto mais diferente a gente fazer, mais emoção a gente traz. Agora você já sabe. Quer economizar? Não deixa pra última hora.